Hoje eu começo o dia maravilhosamente com o meu amigo Renan Fiorino, que está aqui comigo. É seguinte, Renan, meu Golfo está atrás de você, meu lindo, maravilhoso Golfo GTI. MK7. E hoje, Renan, eu decidi que irei trocar essas rodas maravilhosas pra colocar a famosa Brabíssima Aro 20, mano. Você vai colocar Aro 20? Vou colocar Aro 20. Por simples motivos, que é o seguinte. Eu quero que ela é 18, né? Ela é 18, Renan, ó, boiado. Essas rodas aqui são originais do meu carro, original de tudo. Só que uma coisa levou ao fator. Rapaziada, hoje eu vim falar da Blaze, uma plataforma para maiores de 18 anos que se você não conhece, você está perdido no mundo. Seguinte, já entrando aqui na plataforma, rapaziada, você vem depositar modo Pix, mais recomendado, cai na hora, já se diverte, já começa a fazer seu dinheiro na hora, rapaziada. Mas você não pode esquecer que na Blaze pode tanto ganhar como você pode perder também, tá, rapaziada? E a Blaze está com um novo jogo nessa semana, que é o DICE, rapaziada. Como funciona o DICE? Está vendo que tem essa barrinha aqui, ó, vermelhinho, verde. Quanto mais para a frente você colocar, mais retorno você tem, só que daí você tem que saber aonde que ele vai parar mais ou menos. Então, mano, eu sou menos arriscado, eu vou colocar um pouquinho antes, colocar aqui no 50, 50%. Vai, ó, vou colocar para me dobrar. Milão, começar 1, 2, 3 e... Foi, moleque, já ganhei logo de primeira, já coisei tudo que eu precisava. Agora na próxima eu vou colocar menos um pouquinho, só para a gente fazer mais uma. Calma aí, ó. Mano, tirei duas logo de primeira, rapaziada, de primeira. E, rapaziada, se você usar o meu código de boas-vindas, você vai ter um bônus de até 5 mil reais no seu primeiro depósito e vai começar a brincar, a se divertir. E na Blaze também tem o Clash, que é aquela barrinha que vai subindo e você tem que tirar antes de crachar. E o Double, que é o cinza, o vermelho e o branco. Mano, vários e vários jogos. Tem o Mines e tem muitos jogos para você poder se divertir. Então, seja consciente, coloque só o que está sobrando, rapaziada. Lembrando, tem que ser mais de 18 anos, fechou? Boa sorte. Essa semana, um doido bateu no meu carro, na traseira, ó, e tá abrindo a tinta. E aí, ele, mano, falou que não ia apagar e tá bom, né, mano? Fazer o quê? Não tem como eu ameaçar o cara. Sim. E aí eu falei o quê? Vou trocar meu para-choque. Já vou botar uns rodão. Tá bom, já dá um start, né? E já vou trocar meus pneus, que meus pneus tá quase carequinha, né? Então, eu já vou fazer, tipo assim, aquela upgrade total, tá ligado? É bom, né, mas já... Ó, o Osaro vim ficar bonito, hein, Gui? Vai, nego. Depois você vai dar um tombinho nela ou não? Não, não, sabe por quê? É o seguinte, ó, eu coloquei 15 mil reais de acessórios nele, com o Dumpipe, o escape full inox, mexi tudo. Só que eu não posso rebaixar por conta do seguro. Então, se eu colocar uma roda maior, vai parecer que ele tá um pouquinho rebaixado, porque ele vai ficar... O perche foi ficar maior, tá ligado? Tá ligado, rapaziada? Então, mano, não tem como eu rebaixar, mas... O seguro aceita, né? Aceita uma roda maior, né? Aceita uma roda maior, não tem problema, mas rebaixar ele não aceita. Então, hoje, molecada, eu vou levar vocês comigo. Vamos andar por Londrina. Eu não sei onde tem rodas, eu não tenho nenhuma roda em mente na cabeça, eu quero chegar lá, ver no Golf, e você falar, mano, é essa. Mas, claro, eu vou ligar pra molecada antes, e falar, mano, ó, é essa aqui mesmo, vocês me ajudam, eu acho que seria uma roda bonita, colocar uma paletadinha, sabe? Paletadinha, olha, eu sei. Igual da MBM, sabe, ela com umas rainhas assim? E sabe, mano, o que eu acho legal? A do Jetta GLI 2022. Essa eu não sei de cabeça. Mano, é lindo, o editor tá colocando bem aqui, molecada. Você não vai nem pintar essas rodas, mas já vai trocar de vez. Vou trocar de vez e já pinta as novas, eu não vou nem pintar essas daqui, rapaziada. Rodona pretona. Vai, mano, e eu tenho que fazer, cadê o Coronado, Coronado, vem cá, Coronado, vem cá, vem cá. Chama. Coronado está me devendo um Chrome Delete no meu Golf GTI. Verdade, verdade, faz tempo. Eu tô tunando, eu tô tunando, gente, 24, é isso aí. Demora, hein? Eu tô tunando meu carro inteiro, mano, esse não coisou ainda, Coronado. Quando, quando? Eu te esqueci, na verdade, esse é esse ano ainda. Cobrem lá no Instagram do meu amigo Coronado, que tá quase batendo um milhão de seguidores, rapaziada. Falta pouquinho. Ele tá quase batendo, falta pouquinho, falta 90 mil seguidores pra ele bater. Eu tô quase batendo 5 milhão, falta só. 800 mil. E eu tô falando pra ter no 10,9 milhão e 800 e... Mano, ô mãe, mãezinha, ó, minha mãe acabou de ganhar uns presentes do meu irmão do Egito. Olha, olha esse ovo aqui, malado. Mãe, ó, hoje eu tô indo comprar peças pro meu Golf GTI, comprar novas rodas. Vou colocar aro 20, as que é aro 18. Você enjou da sua rodinha, filho? O que aconteceu, meu irmão? Eu ralei a roda da frente e a roda de trás, e o cara bateu na minha traseira. Então eu falei, quer saber, eu vou trocar tudo de uma vez, comprar tudo novo e vai ficar zero no meu carro. Vai ficar top, vida. Molecada, vamos que vamos conseguir o meu caminho. Vamos que a gente tem que agora buscar um lugar interessante pra comprar. Você tem que colocar essas rodas aqui. Ah, mas... Ah, não, ó as rodas que o Nan tá falando também, do Egito. Até eu queria, mãe. Essa é uma qualitadinha. 30 mil reais essa aí também, não tem nem como, né, Nan? Esse daqui eu tô falando. Ah, roda espirra. Olha lá a roda. Ó a roda, meu Deus. Olha aí, o Gui. Troca as rodas, rebaixa ele. Tipo, o seguro não pode. Não pode. Depois você rebaixa, vai um vídeo, depois você volta ao original, mano. Que nem eu fiz com o Camargo, depois ganhou a roda. Ah, não, ele aperta, ele me lascou, né? Oitado. Ó, eu não conheço as lojas, mas eu sei que tem uma... Vai, 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 vai. Por que homem vive em menos? Olha aí as brincadeiras. Vocês são amigos. Vamos seguir, molecada, vamos seguir o meu caminho, que agora a gente vai comprar novas rodas pro meu Golf GTI. E eu tenho que passar a Monalisa, ó a Monalisa. Ó, ó quem quer ir comigo. Monalisa, você não pode ir com o pai, Monalisa. Ó, já entrou, já quer ir, ó. Ai, meu Deus do céu. Vamos que vamos partir nessa. Eu vou lá com você. Vamos comprar com essas coisas. Quer ir comigo? Você vai lá ver a roda? Eu vou aqui no shopping aqui e falo que tem loja de rodas, né? Ah, lá tem, lá tem. Então, se quiser, vamos comigo. Bora, bora. Eu, Jemão e o Márcio. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Molecada, decidi ir lá, todo mundo veio comigo. Vem o Gabs, veio o Renan, veio o Jemão, veio o Coronado. Vamos poder me ajudar. O freio de mão puxa na hora. Eles vieram me ajudar a poder escolher a nova roda do Golf. E é bom, mano, que daí tem mais opinião. Não preciso ficar ligando pra galera, eles já estão lá pra poder me ajudar. E eu sei que meus amigos têm bom gosto. Ó, segura. Mano, que tão maravilhoso do Golf. Ai, meu Deus do céu. Isso. Calma, Renan, calma, calma. Mano, o som do meu Golf tá muito gostoso, mano. Que isso, moleque, cara. Ele tá muito na mão, muito firmin. Então, bora que bora. Eu vou chegar agora na lojinha de rodas, vamos dar uma olhadinha na melhor. Eu já quero sair do lado da loja ficar a roda no carro, tá ligado? Eu quero sair pronto, cara. Tá hoje? Tá hoje. Vai ser parte 1, parte 2. Bora. Confia, bora. Confia, acredito que acontece, acredito que acontece. Molecada, é o seguinte, já cheguei aqui com a molecada. Tá hoje o pneu, vamos... Vamos sentar, meu negocio. Ó, olha isso aqui, molecada. O Renan já tá olhando uma aqui. Eu gostei duas já. Já duas, bora. Só as duas aqui, ó. Se liga, não, não. Olha os rodão que já tem lá de cara. Vamos entrar lá dentro lá e vamos dar uma olhada? Vamos, vamos. Eu sou meio emocionado. Os trens que tem aqui, mano, ó. Além das rodas, molecada, os pneus novos também ficou sem nada, mano. Sem nada. Nossa senhora, essa aqui é rapa. Nossa senhora. Essa aqui, mano. Essa aqui. Quantos que é uma dessas? Mano, mas eu acho que essa não é 20, ou é? Essa aqui é 20, nego? Essa aqui é 20. É 20. Pera aí, calma aí. Quantos que é uma rodinha dessa aí? Essa tá 5,400. 5,400, né? Rob, mas os pneus... Ah, barato. 52 mil. Ah, o jogo é 4,400. É, é preço. Calma aí, ó. Então temos essa aqui, de comparação. Calma, vou até tirar uma foto aqui pra mim que tem de comparação, molecada. Pode colocar essa, viu? Ó, tá tirando uma foto. Tá, qual mais vocês têm? Qual mais vocês têm? Vocês têm aquela do Jetta? Nossa, molecada do céu. Olha que roda mais louca que essa aqui. Essa aqui é as rodas que o Boquinha gosta, mano. O Boquinha gosta. E essa aqui? Tem assim da Vitória, só que essa é 19. Mano, olha essa da Vitória aí, que bagulou. Que lindo da Vitória, hein? Ah, e essa aí é essa da Vitória aí, é de 18 ou 19? É de 19, só que eles não gostavam. Entendi. É, ó, então beleza. Temos essa pretinha, temos aquela que tá ali na frente. Então, ó, calma aí. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, meus amigos. Vem cá, vem cá. Molecada, é o seguinte, a gente tá em dúvida entre algumas rodas. Então, a gente perguntou aqui, dá pra gente pegar as rodas, né, nego? Pra colocar aqui do lado do Golf, pra gente ver qual que vai ser, tipo, a melhor escolha, tá ligado? Porque, mano, eu já vou sair hoje, né? Não, hoje não vai sair de Big Fit hoje. Mas já vai sair hoje com as rodas. Hoje, hoje. Ganha comissão? Oi. Você ganha comissão, nego? Então, hoje vai sair com a melhor comissão. Vai ser com as rodas e os pneus. Tá ligado, né? Então, bora que bora, colocar aqui do ladinho, ver qual que é a melhor. Eu lembro, né, como se fosse ontem, o dia que eu fui comprar as rodas do Blindão. E, mano, eu paguei na época 4 mil reais e eu adorei as rodas do Subaru. Tipo, o Subaru, né, que eu chamaria de Blindão. E hoje eu vou comprar as rodas nervosas pro Golf. Pra mim, mano, tipo assim, eu já tô gostando do carro. Só que agora, eu vou incrementar tudo que precisava. Eu tô pensando em colocar ali um xenonzinho embaixo. Aquela luzinha. Milha, né? Não tem milha? Não, eu quero só o xenonzinho, sabe? Ah, tem sim, tem sim. Nossa, aqui é bonitinho. Vem cá, rapaz, já colocamos uma roda aqui, eu vou mostrar pra vocês, rapaziada. Olha, 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 olha isso aqui, meus amigos. Olha a roda do Golf, mano. Se eu colocar essas rodas, olha como vai ficar. Não, mas eu quero colocar as rodas do lado também, mano, porque eu quero ver todas, tá ligado? Vem aqui assim, aqui, assim, ó. Olha isso, mano. Renan, o que você me diz, mano? 10 cavalos a mais. Eu vou fazer um boobies aqui, né, vou fazer um boobies. Ela ficou bonito pra caramba, mano. Meu Instagram. Olha, ela é louca. O legal é que ela não é preta, ela é meio... O máximo que ela... Pega aquela que tava, a outra lá que eu tinha visto também. Nem trabalha aqui. Cara bobo. Ah, eu vou fazer um boobies aqui pra galera do Instagram poder me ajudar. Se você não me segue lá no meu Instagram, rapaziada. Tá perdendo muita coisa. Você que vai escolher. Tá quase botando 3 milhões em você, né? Suba. Ah, 2 milhões. Ó, chegou a nova roda. Essa é muito louca. Olha isso aqui, meus amigos. Olha essa roda. A gente vai sair mais louca, meu. Essa aqui é 20 ou 19, né? Essa é 19. Essa é 19, ó. Essa é 19, rapaziada. Vamos ver como que ela vai ficar. Com o pneuzinho grossinho, que é bonita, hein? Mano, olha isso. Mano, muito mais louca. Mas isso que é. Você acredita que... Rapaziada, vocês acreditam que eu tô indeciso, mano? Eu não sei. Cara... Se ele colocar mais uma, ela vai falar que é aquele, pô. Pera, pera, ó. Vamos ver o seguinte, galera. Temos, então, essa roda aqui, que ela é aro 20, que ela me ganha por ser aro 20, tá ligado? E temos uma roda aro 19, brabíssima também, que combina demais com o Gopo, mano. Só que eu tô muito indeciso, mano. Essa aqui é muito da hora, tá ligado? Então, olha, ó. Eu vou perguntar agora sobre valores. O nego, ó. Essa aqui, o aro 20, tá saindo quanto essa do aro 20 aqui? Ela é 5,400. 5,400. Isso, Jô. E aquela da 19 ali? Então, a 19, ela é mais cara que aquela porque ela é uma Vitória Wheels. Uh, massa. Você vai pagar, você tem que confirmar, mas se eu não, ela tá 6,200. 6,200, mano, ó. Falei, cara, não tá muito longe do preço. Era mais ou menos o que eu queria gastar mesmo. Não, não. Me ajuda, mano. Nossa, essa cor aqui tá muito bonita. É que, assim, eu tô muito vidrado, porque ela é aro 20, tá ligado? Sim. O 19 é bonito, mas do 18 pro 19, nem muda tanto. Agora, do 18 pro 20, já vai dar uma diferencinha. É, não, me dá mesmo. Negra, então, vamos fazer o seguinte. Fica assim, só também. Aquela roda ali, o pessoal coloca mais em GTI. Agora, essa aqui é o lançamento. Não tem nenhum GTI com essa roda. Então, vamos fazer o seguinte. Vai ser o primeiro GTI de Londrina, então, que vai ter essas roda, né? Qual é o nome dessa daqui? Qual é essa daqui? Essa aqui, rapaziada. A gente vai pegar essa aro 20 brabríssima. Deixa eu falar, já tem uns pneuzinhos brabos aí também? Também, também. Então, ó, vou fazer a compra do mês. Vamos ver como é que vai dar essa brincadeira. E vocês montam aqui, né, essas roda aqui? Eu vou, eu vou. Vamos fazer o seguinte, rapaziada. Nossa, tô muito feliz. Muito feliz. Tem noção que esse carro aqui é meu xodózinho. Vocês não têm base. Então, ó, vou colocar, rapaziada, já comprei essas rodas. Vou colocar quatro pneus agora pra abrir-se no Golfo, pra gente já zerar. E aí, no comecinho da semana agora, que a gente já tá começando, eu já comprei, né, Gabs? Vem cá, Gabs. A gente já encomendou um novo para-choque pro Golfo, porque o cara, né, acabou danificando a traseira do Golfo, né? Deu essa raladinha, a gente já vai trocar tudo. Colocar um aerofólio 0KM. Aerofólio? Aí ele falou, não, é um para-choque. Um para-choque. E, mano, eu tava querendo colocar um, aquele de fibrinha, tá ligado? Baiano? Não. Oi, Renan. Ah, não, fica amado. Renan, vem cá. Sabe aquele aerofólio de fibra aqui, ó? É? Fala se não fica da hora. Ah, fica bonito, mano. Fica muito bonito, mano. Tipo aquele não aerofólio de baiano. Não, não, bem pouquinho. É só um duct tape. É o que eu imaginei, imaginei. Aquele baiano que nem do relâmpago marquinha. Não, não, não. É tipo do Audi A45, do Audi, não, da Mercedes A45. É retiço. Isso, velho. Fica muito lindo. Fica muito lindo, fica muito lindo. Vamos ver o seguinte, vamos lá dentro agora. Não vai ficar baiano, tá? Vamos lá dentro agora, que eu vou assinar os papeuzinhos ali, passar no Pix, né? Fazer o pli-pli-pli. Agora é a parte que se chora, a mãe não vê. Vamos ver quanto que vai dar. E eu vou fazer uma parte 2, colocando as rodas. E daí, mano, eu vou ter que ir lá no Botânico, vou ter que fazer um videoclipe maluco. Renan, agora eu tô voando aquele meu FPV. Eu faço umas imagens tão maluco. Eu queria que você fosse um motocross comigo aquele negócio lá, mano. Com FPV? Nossa, vamos, o dia que você quiser. Lembra? Eu e o Renan, a gente tava lá na Amazona, a gente viu um... Como que é uma competição lá? É uma competição que você corre, você nada, você triatlon. A gente vai fazer, se tiver, teve em Curitiba... Ah, é o Braves, né? Mano, é muito da hora. Eu quero fazer. E não é novo. E eu conheço o cara que faz, eu... Não é nem tanto, mas eu sou novo e eu queria participar. Ah, vamos ver quem vai comentar mais. Eu tô brincando, eu não entendo nada. Eu acho que você deveria fazer a parte 3, colocando uma dessas no Up também. Não, não, não. O Up, mano, o Up eu vou dar esse mês, rapaziada, pra alguém da casa. Vamos então lá, vamos assinar, apagar tudo e colocar essas rodas. E já vou fazer uma parte 2, mas antes de tudo, eu vou mostrar as outras rodas que tem lá dentro pra vocês. Rapaziada, se liga só, que o tamanho do pneu que ele vai colocar no Golf. Olha o tamanho disso. Ó, comprado na minha canela, olha isso. Olha lá, pneu store, gente, meu cupom, viu? É verdade. Se eu usar o cupom do Renan, eu vou usar o cupom do Renan pra gente poder comprar. Que orinha, né? Que o Renan vai comer no Giz. Então, ó, pneu de um bravo. Já vamos colocar os 4 novos, porque os do Golf tá legal. A cara dele vai fazer propaganda. Ficou mais pneu no internet. O Jorge, esse pneu, eu acho que é do Danilo Crespo. Ah, é? Ah, rapaziada, parabéns. Então é isso, rapaziada, vamos colocar os boboezinhos. E aí já vamos mostrar o restante das rodas que tem aqui, que é Brabrista, Brabrista. Ó, molecada, é o seguinte. Ficou 7,720 todas as rodinhas, tá mostrando aqui, Gabs? Marcha. Tá. Tá, um pouco, um pouco. Vamos ver se foi. Aprovado, pai, ó. Chama, cantou o cartão de terra, pai. Agora, moleque, cara, foi o brabo. Vamos colocar, vou instalar. Só que eu vou fazer a parte 2 desse vídeo, mano, porque eu comprei uma roda muito bruta. E só amanhã vocês vão ver esse Golf boladão. Então a nossa roda saiu em torno de quase 200 mil reais. Mas, mano, vai ficar muito, muito linda, mano. Então é isso, rapaziada, você curte esse vídeo. Não esquece, deixa muito seu like. Tamo junto, valeu, falou, beijão no coração e... Tchau, 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 tchau.